Sejam muito bem-vindos à nossa live de todo dia às 20 horas. E hoje nós vamos falar sobre como você encontrar bons fornecedores, como você selecionar fornecedores para o seu negócio, como você encontra fornecedores que vão potencializar o seu negócio. Eu sou Sabrina Nunes, criei um e-commerce do zero aqui na internet e hoje ajudo outras mulheres a ter sucesso com o seu e-commerce também. Simbora, vamos trabalhar? Bora? Papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão, que hoje nós vamos falar sobre... Aqui, papel e caneta na mão. Nós vamos falar sobre um assunto que vocês amam, que é sobre fornecedores. Como encontrar bons fornecedores, como selecionar fornecedores, como buscar fornecedores que vão potencializar o seu negócio. Beleza? Nossa palavra de chave hoje é ouro. Ao digitar ouro, você recebe uma mensagem minha para que você possa estar comigo no nosso evento em São Paulo, dias 24, 25 e 26. É isso, né? É. Sexta, sábado e domingo, última semana desse mês. Beleza? Digite ouro para estar comigo... no nosso evento em São Paulo. Na verdade, acho que eu vou botar o telefone do time. Eu vou botar ouro. Digite ouro. Porque eu até podia chamar o time, né? Mas eu inventei isso agora e eles vão me matar. Digite ouro para estar comigo no nosso evento em São Paulo, dias 23, 24 e 25. Amanhã nós vamos colocar o WhatsApp aqui, à disposição. Nós vamos colocar um telefone de WhatsApp. Eu acho que é a melhor coisa que nós botar esse negócio de link para vocês puderem ir, que vocês não vão no link. É do seis, né? Bora! Agora, vamos lá. Quem é que acredita que o problema do teu negócio hoje é fornecedor? Quem é que acredita que o maior desafio do seu negócio hoje é fornecedor? Quem é que, por algum momento, pensa que a maior barreira de escala do teu negócio, da tua empresa hoje, é fornecedor? Comenta aí, deixa eu saber. Porque existe uma grande confusão entre entender se o grande desafio do seu negócio é fornecedor ou se o desafio do seu negócio é falta de estratégia de vendas. Hã? Poderoso isso, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto é, nós vamos entender se o grande problema hoje do teu negócio é fornecedor ou se o desafio do seu negócio hoje é estratégia de vendas. O que que acontece? Normalmente, as pessoas gastam muito tempo e pensam que a solução do negócio delas é o fornecedor. E por quê? Tá? E por quê? Porque primeiro vocês colocam toda a energia, vamos imaginar que vocês são uma empresária, um empreendedor. Vai montar um negócio. Aí você vai montar um negócio, é bem assim que funciona, ó. Aí vocês fazem assim, ó. Essa aqui é toda a energia que vocês colocam pra encontrar produto e fornecedor, principalmente. Aí essa aqui, ó, é a energia que vocês colocam pra estruturar a empresa, pra criar estratégia pra empresa, pra fazer ações de vender em massa, pra comunicar. É exatamente esse o ponto. E por que que muitas vezes as pessoas colocam mais energia em buscar um fornecedor? Primeiro porque você começa a achar que o resultado das pessoas que estão ao seu redor, que o resultado dos seus concorrentes está pelo fornecedor. E como o fornecedor é algo oculto, é algo difícil de ter acesso, você começa... Lembra do Espeto Bujinganga? Eu não sei se vocês são dessa época, né? Revelei minha idade agora. Espeto Bujinganga era um desenho que o cara vivia buscando alguma coisa. E aí pra ele encontrar essa coisa, ele usava várias coisas mirabolantes. Então é como se você fosse o Espeto Bujinganga. E aí você começa a buscar os fornecedores dos seus concorrentes, porque você acredita que o fornecedor do seu concorrente é a solução do seu negócio. E assim, gente, todos os problemas que você tem, todos os outros concorrentes têm. É difícil achar fornecedor bom? É. Mas também é difícil achar cliente bom. Também é difícil emagrecer. Também é difícil empreender. Mas também é difícil ser funcionário. Também é difícil ser magra. Mas também é difícil falar não pra comida. Você tem que escolher o que é difícil. Quais são os difíceis da tua vida? Porque pra tudo, quando a gente fala em negócios, vão ter desafios. Em todo negócio, por exemplo, ah, meu negócio é de semi-joias. Você vai encontrar bons fornecedores e ruins fornecedores. Ah, meu negócio é de roupa. Você vai encontrar bons fornecedores e ruins fornecedores. Ah, meu negócio é sapato. Vão ter bons fornecedores e ruins fornecedores. Então, o grande ponto é definir o que é um bom fornecedor pra você. Porque tem gente que quer o quê? Um fornecedor que seja barato. Que entregue no dia. Que não tire nota. E que, cara, ele quer uma coisa que não existe. Primeiro, esse povo que fala com você, ah, eu sou bom, sou barato, sou o melhor do mercado. Não tem como. Galera, vem comigo. Pensa comigo. Não tem como você ter qualidade extrema aliada a preço baixo. Toda vez que o preço é baixo demais, a qualidade vai ser baixa demais. Não tem como você produzir o melhor produto de qualidade com o melhor preço do mercado. Entende? Não tem como. Qualidade está diretamente ligada a preço. Agora, beleza. Se você entende que qualidade está ligada a preço, o próximo ponto é entender o que você não abre mão. Eu tenho uma qualidade muito boa e o melhor preço. Eu duvido. Eu duvido. Porque qualidade muito boa, a gente fala de um tecido muito bom. De um aviamento de primeira. De um acabamento impecável. Quem fala que a qualidade dele é maravilhosa e o preço é barato é porque não sabe vender. Primeiro que não tem como. Não tem como. Qualidade alta e preço baixo. Qualidade alta e preço baixo. Não existe. Qualidade está ligada a preço. Tudo que é de ótima qualidade. Tudo que é de ótima qualidade vai ter um preço justo com aquela qualidade. Tudo que é de qualidade maravilhosa vai ter um preço justo com aquela qualidade. A mão de obra de qualidade, ela é diferente da mão de obra de um produto de preço. A mão de obra, os aviamentos para qualquer produto de qualidade são diferentes dos aviamentos para produto de preço. Não dá para você ter as duas coisas. E o grande jogo começa aí. Quando o fornecedor, ele vem te oferecendo uma qualidade superior a tudo, com o preço abaixo de todos, ele é o primeiro a morrer no mercado. Porque não sustenta. Não sustenta. Então, se nós estamos falando de fornecedores, a primeira coisa é você entender o que é um bom fornecedor para você. Então, para mim, eu busco fornecedores que tenham os mesmos produtos constantemente. Eu busco os mesmos fornecedores que tenham os mesmos produtos constantemente. Por quê? Quando eu pego um fornecedor que ele tem, sei lá, vamos vender a caneca. Peguei o fornecedor que ele tem caneca. Ele vende caneca. E eu consigo comprar essa caneca por muito tempo? Eu consigo aumentar, diminuir o meu custo de foto? Diminuir o meu custo de cadastro? Aumentar o tempo que eu vendo esse mesmo produto é muito bom para o meu marketing. E aí, o primeiro ponto para a pessoa hoje ser meu fornecedor, como eu vendo pela internet, é ele ter reposição de produto. Então, para mim, o primeiro ponto. Por quê? Porque quantidade vale mais que variedade. No longo prazo, quando você tem uma loja online, existem alguns produtos que eu chamo de vaca leiteira. E esses produtos, você continua vendendo eles o tempo inteiro. Você vende esses produtos o ano inteiro. E para ter mais quantidade que variedade, às vezes você não precisa comprar muitos produtos. Você pega um produto que você nunca vendeu e pega pouco dele. Coloca no seu site, cadastra, faz foto. Esses produtos começam a vender, começam a sair. E o que você faz em seguida? Como você negociou de um fornecedor que ele tem reposição, você consegue continuar comprando constantemente daquele fornecedor sem investir dinheiro. Sem pegar um estoque gigantesco. Faz sentido isso para vocês? Então, eu vou falar sobre cinco princípios para escolher um fornecedor. O primeiro princípio, para mim, é ele ter reposição. Para mim, o bom fornecedor, ele tem que ter reposição desses produtos. Porque dentro de uma loja online, nós precisamos ter um mix de produto que nunca sai de linha. Então, por mais que você tenha os produtos que são modinha, que são lançamentos, que esses produtos tenham uma alta rotatividade, é importante que você tenha os produtos que nunca vão sair de linha. É importante você ter produtos que nunca vão sair de linha. E aí, na hora de escolher esses produtos que nunca vão sair de linha, a primeira coisa que você deve fazer é cadastrar produtos que você compra de fornecedores que possuem reposição. Então, eu vou selecionar um fornecedor. Estou selecionando um fornecedor. A primeira coisa que eu busco é reposição. Segunda coisa que eu busco em um fornecedor é entender o tempo de entrega. Porque o tempo de entrega do fornecedor está diretamente ligado ao meu fluxo de caixa. Pensa comigo. Eu tenho um produto e esse produto eu demoro, eu compro o produto. Até esse produto entrar no meu site, eu demoro 15 dias. Ou seja, eu coloquei o dinheiro na frente, só 15 dias depois eu consigo pegar esse produto para preparar para começar a vender. Esse fluxo do momento que você paga o fornecedor até você começar a vender, que é o fluxo, atrapalha e impacta diretamente o seu fluxo de caixa. Porque senão você coloca muito dinheiro na frente para depois começar a vender. E quando a gente precisa começar um negócio, principalmente começar de pequeno, a gente precisa de giro. Giro de dinheiro, giro de fluxo de caixa, giro de estoque. Então eu opto por buscar por fornecedores que eu consigo ter uma velocidade maior entre o momento que eu compro o produto e coloco o produto no meu site. Então vamos imaginar, ah, eu tenho que optar entre dois fornecedores. Esse aqui eu preciso fazer pedido. Esse aqui eu não preciso fazer pedido e tem pra eu ter entrega. Quando eu faço pedido, eu preciso pagar... Hum, parei que tem um cabelo na minha boca. Socorro. Tirei. Socorro. Quando eu faço pedido, eu preciso pagar antecipadamente por esse produto. Então quando você está começando, esse não é o melhor tipo de fornecedor para você. É melhor você trabalhar com fornecedores que você ganha prazo. É melhor você trabalhar com fornecedores que o espaço entre, o tempo que você pega, recebe o produto para começar a vender. E o tempo que você tem que pagar, ele tem que ser maior. Porque quanto mais dinheiro na frente você coloca, mais impacta o seu fluxo de caixa. Quanto mais dinheiro você coloca, mais isso impacta o seu fluxo de caixa. A terceira maneira que eu uso, o terceiro princípio, para escolher um fornecedor, no meu ponto de vista, é entender se aquele fornecedor é o meu parceiro de longo prazo. Existem produtos e existem coisas que você consegue mandar criar para a sua marca, para o seu negócio. Então tem alguns produtos que você consegue mandar criar para a sua empresa. E quando você tem um parceiro de negócio e você fecha uma exclusividade dessa para o seu negócio, isso é importante porque isso te dá tempo, te dá espaço para você estar na frente dos seus concorrentes. Então eu procuro bons parceiros de negócios e com esses parceiros eu busco desenvolver produtos onde esses produtos são os produtos que mais vão se destacar dentro do meu mix de produto. Se eu pego bons produtos, desenvolvidos principalmente dentro da minha demanda, conectados com a minha persona, eu consigo escalar mais tranquilamente utilizando o tráfego pago, eu consigo escalar mais tranquilamente utilizando ação de venda em massa, eu consigo utilizar os 17 canais de vendas para alcançar mais pessoas e assim vender mais. Porque vender online não é sorte, vender online são estratégias. O que eu não gosto de uma loja online? Imagina pessoas que querem vender online, que vão vender online e na hora que elas começam a vender online, o que elas fazem? Elas começam a pegar um monte de produto, check-in de um, check-in de outro. e aí pega esses produtos, cadastra de qualquer jeito, não tem profundidade de estoque e começa a vender e aí de repente vende aquele produto e aí acaba, não tem para repor. E começa uma insanidade gigante atrás de produto e atrás de fornecedor. Então, todos nós temos que preocupar em buscar encontrar os nossos produtos garanhões. E é engraçado que a maioria das pessoas que eu começo a analisar o negócio delas, por que não está vendendo, o que aconteceu? A maioria delas, quando você analisa o quadrante de estoque, os produtos que esgotaram, normalmente elas deixam esgotar os produtos de curva A, que são os produtos que elas mais vendem. E quando você deixa esgotar os produtos de curva A, que são os produtos que você mais vende, você começa a perder velocidade e escala de vendas. Velocidade e escala de vendas. E um bom fornecedor, ele precisa ter alguns princípios para mim. Porque assim, nós temos vários fornecedores. Você vai ter o fornecedor interno e o fornecedor externo. O fornecedor externo são todas as empresas de como as pessoas vão comprar de você. Exemplo, quem é o seu fornecedor externo? O fornecedor de embalagem, o fornecedor de produto, o fornecedor de ferramenta de e-mail. Obrigada, Ingrid. O fornecedor de tecnologia. Esses são os seus fornecedores externos. Os seus fornecedores internos é o seu time. Então, quando a gente fala de todos os seus fornecedores externos, as pessoas que estão lá fora para atender a sua empresa, você precisa entender quais são os valores que você quer que essas pessoas tenham. Por exemplo, eu tenho uma mentoranda que o nome da marca dela é Fabriquei. A marca dela tem um pilar muito grande de sustentabilidade. A marca dela tem um pilar muito grande de posicionamento de marca ligado diretamente à sustentabilidade. Então, os fornecedores da marca dela não podem ser fornecedores que estão impactando negativamente o meio ambiente. Automaticamente, os fornecedores da marca dela são fornecedores que têm conectados o grande pilar do negócio dela. Esse é o quarto, tá? Que é a conexão dos valores da sua marca com os valores dos seus fornecedores. Ai, Gi, vamos no evento. O evento vai ser incrível, gente. O nosso evento vai ser em São Paulo. Dia 23, 24 e 25. Vai ser um evento que nós vamos mudar completamente a sua mentalidade. Que vai ter muita estratégia de negócios. É um evento pequeno, um evento para 700 pessoas. Vai ser muito bacana e eu vou adorar ter vocês lá, tá? Eu vou adorar ter vocês lá comigo. Tem muita gente aqui que já... Ó, esse evento mudou o meu negócio. Quem já foi no evento, comenta aqui como é que foi para você. O que aconteceu no seu evento? Como é que foi estar lá no nosso evento? Coloca aqui para mim, porque esse evento... E engraçado que esse evento vai ser muito diferente dos outros, sabe? Ele é um evento que vai vir com mais dinâmicas. Ele é um evento que vai vir com mais ferramentas. Ele é um evento que vai vir com mais estratégia. Ele é um evento que vai vir com mais foco em transformação mental e do seu negócio. São três dias em São Paulo. Dias 23, 24 e 25. E eu estou fazendo essas lives porque eu peguei um desafio com a Vitória. onde eu tenho que vender 200 ingressos até quinta-feira. Se eu não vender esses ingressos, eu vou ter que doar sem cobertas. Sem cobertas. Então, eu quero que vocês estejam lá comigo, porque vai ser completamente diferente do evento de fevereiro. Vai ser muito diferente dos outros eventos que nós já fizemos. E vai ser um evento com muita... Né, Tominhas? Ó, Tomas entrou. Eu acho uma massa, velho. Eu estou na live. Minha galera entra tudo. E nós vamos fazer um evento muito disruptivo e diferente. Eu espero que você vá. De verdade. Eu espero que você vá. E eu estou fazendo essas lives porque a Little Boss, a Vitória, pegou uma aposta comigo. onde eu tenho que vender 200 ingressos até quinta-feira. Se eu perder, eu vou ter que doar. E se ela perder, ela vai ter que doar. Ela falou que vai fazer 500 vendas quinta-feira. E está bonito de ver. Então, se você não está acompanhando, acompanha no Instagram da Francisca Joias como é que ela está fazendo isso. E eu vou trazer para vocês, inclusive, a estratégia da live que ela está usando. Vou até pegar o vídeo aqui que eu gravei ontem para vocês verem. Olha que legal. Essa aqui, ó, é a estratégia da live que ela vai usar quinta-feira. Ela vai fazer 12 horas de live. E durante essas 12 horas de live, ela quer vender 500 vendas. E eu tenho certeza que vai vender. A Little Boss é afrontosa. Ela é terrível. E aí, quem está comprando o ingresso agora? Quem está entrando no ingresso? É isso aí, Gui. Vambora. Quem estiver entrando no evento agora, o Gui está aí à disposição. Está todo mundo à disposição de vocês. Quem vir para o evento, eu vou fazer um debriefing, uma análise de como foi essa live. E esse vai ser um presente nosso para vocês. Vou fazer uma análise dessa live. Como é que foi? O que aconteceu? O que ela fez? Quantas vendas ela fez? Como é que ela fez para fazer essas vendas? E aí, eu vou dar de presente para vocês. Eu vou... Eu vou... A live é quinta-feira. Aí, na sexta-feira, eu já gravo e mando. Aí, quem comprou antes, vai receber também. Mas quem comprar até quinta-feira, vai receber essa análise de live aqui. O que vai acontecer no nosso evento? São três dias de transformação. São três dias que nós vamos trabalhar muito. Estratégias para o seu negócio. É incrível a energia desses eventos. Sabrina, Jéssica, obrigada. Cara, são três dias que nós vamos trabalhar juntos para que você aproveite e tenha muito resultado. Não só estratégia. A gente trabalha muita mentalidade. E esse evento agora, ele vem com muita dinâmica. A gente vai ter muita dinâmica nesse evento agora. Vocês vão sair de lá, assim, malucas, com tanta dinâmica e estratégia que nós vamos ter. Escreve ouro, que o link vai para você. Você escolhe qual ingresso você quer. E quando vocês entrarem, as pessoas que entrarem até quinta-feira, que vai me ajudar a bater a meta, né? Para eu poder bater a meta. Óbvio que eu quero bater a meta. Eu vou dar de presente a análise desse mapa mental, que é o que a Vitória vai fazer na live. Agora, olha que legal. Isso aqui é o que vocês querem saber, né? Foco, energia e concentração. Em breve, eu vou contar para vocês sobre isso. O que é, para que serve. Em breve, vocês vão saber o que é, para que serve, como é que funciona. Não. Uma vai perder, moça. Quem perder, vai ter que doar os 100 cobertinhas. Quem perder, vai doar as 100 cobertinhas. Então, vamos lá. Vou finalizar, porque eu tenho mais duas maneiras que eu escolho um fornecedor. Quando eu escolho um fornecedor, uma das coisas que eu faço muito é analisar a qualidade dele. Sabe? Como é que é a qualidade dele? A qualidade dele me atende? A quarta, o quarto princípio, quem perguntou? Suzy? O quarto princípio é conexão entre a marca, conexão entre a marca e o fornecedor. Se o fornecedor tem os mesmos valores que a sua marca. Olha aqui, olha o Guilherme fazendo, olha o Guilherme fazendo dele. Gente, como é que Renata está perdendo um negócio desse? Como é que Renata está perdendo um negócio desse? Eu nem estou vendo, não. Vou até fixar aqui, só pela resenha. Gente, para quem não sabe, eu tenho um time de vendas. E o meu time de vendas, eles são frenéticos. E está todo mundo me ajudando a bater minha meta. Só que existe uma rixa entre o Gui e a Renata. A Renata quer ganhar do Gui e o Gui quer ganhar da Renata. E aí eles ficam assim, ó, o tempo inteiro. Um ganhando o outro, um ganhando o outro, um ganhando o outro. E eu estou adorando isso, eu estou me divertindo muito. Escreve ouro aí para você receber o link para estar com a gente lá no evento de São Paulo. Então vamos lá. O quarto princípio é a conexão entre o seu fornecedor e você. E o quinto princípio para mim é poder de negociação. Então o fornecedor, ele tem que me oferecer condições que conectam com o meu negócio. Samuel está lá na empresa. Samuel está lá na empresa. Na verdade ela entrou aí tem pouco tempo, porque eu vi ela aqui. Um fornecedor, ele tem que trazer poder de negociação para a minha empresa. Seja isso através de prazo, seja através de volume, seja através de reposições. Então um fornecedor, ele tem o grande objetivo de ser um ponto positivo na escala do meu negócio, quando o quesito é negociação. Negociação. Só que o grande objetivo dessa live, além de te falar dos fornecedores, é te contar que dias 23, 24 e 25 acontece o nosso evento em São Paulo, onde vai ter uma grande transformação do seu negócio mental e principalmente estratégica. vai ser um evento completamente diferente dos outros, com muitas dinâmicas, com uma estrutura inovadora. E eu tenho certeza que vai transformar a tua vida estando lá. Cara, eu estou preparando esse evento como se fosse assim, vocês não vão, vocês não imaginam. Só que assim, além do evento eu quero o quê? Ganhar a aposta da vitória. Porque eu estou fazendo essas lives só para ganhar a aposta dela. Iezer, meu amor, Bruno, espero vocês lá, hein? Cara, esse evento vai ser tudo. Eu preciso vender os 200 ingressos até quinta-feira para eu ganhar a aposta da vitória. Qual que é a aposta? Quem perder tem que doar 200 cobertas. E a vitória falou que vai fazer 500 vendas na quinta-feira. E eu quero ganhar dela, entendeu? Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Eu quero ganhar dela. Eu não vou perder para ela. Ela está tirando muita onda com a minha cara. Ó, quem já foi no evento sabe que é imperdível. Então é isso, galera. Passei com vocês os cinco princípios que eu acredito para encontrar bons fornecedores. E eu vejo vocês amanhã, às oito horas aqui, onde nós vamos falar. Tenho certeza que ela ganha. Daqui a pouco você está comprando na mão dela para ela ganhar de mim, né? Então amanhã estamos juntos aqui. Amanhã estamos juntos aqui. Às oito horas com um novo tema. Vou trazer mais conteúdo para vocês. Vejo vocês amanhã. Oito horas aqui. Combinado? Beijo, beijo, beijo e até lá.